Aplausos Aplausos Deve ser o melhor caminho pra quem é como eu Mais um fugitivo das guerras Enquanto esse velho creio atravessa o Pantanal O povo lá em casa espera que eu mande um postal Dizendo que eu estou muito bem-vindo Uma santa cruz de lazer Dizendo que eu estou muito bem-vindo Uma santa cruz de lazer Dizendo que eu estou muito bem-vindo Uma santa cruz de lazer Dizendo que eu estou muito bem-vindo Em todos os filhos da terra Dizendo que eu estou muito bem-vindo